O CINEMA DE TEIXEIRA DE PASQUAIS O CINEMA DE TEIXEIRA DE PASQUAIS O CINEMA DE TEIXEIRA DE PASQUAIS O CINEMA DE TEIXEIRA 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 Vamos prosseguir o concerto com uma obra do compositor alemão Richard Wagner que entre 1869 e 1870 escreveu uma obra que acabou por se tornar célebre por ter um papel muito particular naquilo que foi a sua construção musical Richard Wagner foi essencialmente um compositor operático e escreveu uma peça que na realidade é uma pequena prenda que ofereceu à sua esposa Cosima em homenagem ao nascimento do seu filho Sifre Esta peça tem a particularidade de ter sido estreada na escadaria da casa de Wagner em Lucerna por 13 músicos da Thornhall Orchestra Zurich e na qual o próprio maestro Anne Richter executou uma pequena parte de trompete É uma obra que nos convida ao sonho Deixem-nos sonhar Idílio de Siegfried Richard Wagner Amém Amém. 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 Inicialmente vamos ter seis pequenas paragens, que são seis andamentos que são feitos de uma forma ininterrupta. Da Schlittenfahrt, Leopold Mozart. Leopold Mozart 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 Leopold Mozart